E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV-8B Night Attack, conhecido também como C-Ré. Vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo, só que agora vai ser noturno. Reabastecimento aéreo noturno com C-Ré. Para o vídeo ficar mais curto possível, já estou na runway aqui, já vou decolar, configurar o rádio, o tacã e tentar conectar na aeronave. Esse preset de noite aqui é o mesmo que eu coloquei lá no começo da série, com os vídeos do A-10. Só conferir o negócio aqui. Eu estou com 4.600 libras de combustível. Quando eu encher esses tanques aqui e o tanque interno, vai dar 11.000 libras. Esses dois tanques externos aqui, eles estão vazios. Copiou? O C-Ré no dessa opção aqui. Por isso vamos carregar a missão aqui e aquele negócio. Vamos voar! Acompanhe aí! Beleza, é só configurar uns negócios aqui para a hora que eu ligar o óculos de visão noturno, não atrapalhar. Então, esse aqui, esse aqui. Pode deixar essa textura aqui, porque quando ligar o óculos, não atrapalha tanto. Isso aqui, a gente desliga. Como já está na runway, nós já pode decolar. Espera aí, só conferir uns negócios aqui. Tudo ok? Tudo ok? Beleza, bora lá! Let's fly! Vamos voar, vamos voar! Vamos voar! Vamos voar, pessoal! Coisa rápida! Revo noturno agora! Agora que os homens viram... Que as crianças viram homens! Bora lá! Eu não vou jogar nenhuma bomba não, pessoal. Já vou agora direto atrás do avião tanque. Altitude! 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 Beleza! Só apertar o passo aqui. Olha, não está tão escuro assim não, filho. Tem até... Como é que fala? Olha como é que está a iluminação aqui. Devia ter colocado o avião tanque fora dessa área aqui, filho. Só que eu queria sair da runway e aí ficava longe demais, filho. Só subir aqui para configurar. Espera aí. Beleza, aqui deve dar. O avião tanque está bem aqui perto, pessoal. Esquenta não. Vai ser rapidinho esse vídeo. Eu acho, né? Piloto automático ligado. Vamos ver aqui, ó, no rádio. Preset 18. Vamos ver o que ele vai falar. Texaco 11. Ford 11. Requestra de rejeitar. Tem alguém em casa? Ford 11. Texaco 11. Proceed to pre-contact at 18000. At 2. 4. 0. Beleza. 18.000 pés. Velocidade média de aproximação 240. Só ligar o tacão aqui. TCN. Ligado. No meu caso é 33. Enter. TR-AA. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos tirar as linhas. A ilha aqui, ó. Todo poderoso ali. Vamos seguir as informações do Rude ali. Espera aí. Só configurar outro negócio aqui. Espera aí. Você ou não, filho? Sai. Esse aqui é óculos. Deixa eu ver. Lanterna. Ele está a 6000 pés. Já vou deixar a sonda ligada aqui. Nessa posição. Beleza. Vamos subir. Agora ele está atrás, né? Espera aí. Vamos queimar combustível aqui, já que nós vamos reabastecer, né? Ele está em algum lugar aqui atrás. Vamos procurar o Vzinho na tela, que é uma tela de calor, né? Se estiver na mesma altitude dele, eu acho que vai dar para localizar. 7000. 7000. É que é negócio. Sobe! 8000. 9000 pés. 9000. 9000. 9000. É isso aí. 10.000. 11.000. DCS World. AV, 8B, Nade Attack. Fazendo o reabastecimento aéreo noturno. Saímos direto da runway ali e vamos reabastecer. Agora eu estou com 4.000 libras. Vamos encher os tanques para ficar com 11. Mas para isso, eu tenho que achar o nosso tanque primeiro. Espera aí, pessoal. Estou subindo aqui porque ele está pertinho aqui. Está a 18.000 pés. A sonda já está ligada para não perder tempo. 15.000. 15.000. 18.000 pés. Pronto. Olha, dou uma aliviada aqui. Vamos seguir as informações do Rode. Essa é a setinha. Vamos ver se tem um V aqui na tela. Não, não tem V. Ele está a 8.000 milhas também, né, filho? Deixa eu ver um negócio aqui. Só dar uma trimada aqui. Espera aí. Se eu vejo alguma coisa com esse óculos. Não vejo coisa nenhuma, filho. Vamos tentar pela distância. 8 milhas. Vamos avisar para ele que nós estamos aqui. Beleza. Estou chegando aí, parceiro. Se prepare. Está tudo ok? Desligado. 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 Ok. Beleza. 6 milhas. Ele deve estar indo para lá, né? A distância não reduz, pô. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Fazendo reabastecimento noturno. Primeiro estou tentando achar o avião tanque aqui, né? Ele está na minha frente aqui. Há mais ou menos 5 milhas. Olha o Vzinho lá. Deve ser ele, ó. Aqui, ó. Deve ser ele. Agora sim. Ficou fácil. Agora é moleza, né, filho? Os pessoal desse aí ser bonzinho demais para vocês, né? Vê se está tudo ok aqui. Sonda. Luz de navegação. Flip. Ok. 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 Tudo certinho, ó. É ele sim. Olha ele virando lá. Deixa eu ligar o óculos aqui. É, não dá para ver, não. Vou ter de chegar próximo só com o Vzinho lá. 3 milhas. Naquele esquema, pessoal. Depois que conectar, não se preocupa não. Quando ele encher, essas luzes aqui do painel pisca para você. Espera aí. Opa. Ah, já estou vendo ele. Com o sem Vzinho, mas estou vendo. Mais perto. Já, já ele liga a luz de navegação. Está vendo aqui no ROT? Olha ele aqui, ó. Espera aí. Deixa eu virar mais para o lado dele. 0.8. Ele ainda não ligou as luzes. Então, a gente usa o óculos, né? 0.6. Dá para ver o vulto lá? Eu estou vendo só o vultinho. Opa, ligou, ligou, ligou. Agora é moleza. Agora é moleza. Moleza, caralho. Você vai ver. Conectar aqui está complicado. Está demorando demais. Bora lá. Chegar bem pertinho dele e pedir autorização. Mais perto. Senão ele não vai autorizar. Tecnicamente, você não precisa usar o óculos aqui, não, viu? A iluminação aqui da cesta lá, dá de boa. 0.3. Liberar não. Bem pertinho. Tem que ser bem pertinho. Agora eu estou com 3.400 litros. Voltei de encher o tanque até na tampa, filho. Não é aquele negócio de colocar 20 reais, não, viu, pessoal? Tem que encher o tanque. Agora sim, eu acho que ele libera. Ai, ai, ai. Eu acho que é 0.1 que ele libera, filho. Agora sim, pode falar que ele libera. Pronto, pré-contact. Pronto, pré-contact. Ei, ai, ai. É hoje, hein? Está vendo ele lá? Só o vulto? Pronto, pré-contact. Pronto, pré-contact. Pode falar como é que é, né? Ó. Se não fosse aquela luz de navegação lá, o Ox, ele até ajudaria, né? Mas, vamos tirar estranho da cara Eu tenho que seguir essa luzinha verde aqui Tá vendo o cesto? É, o problema é o seguinte, pessoal Quando eu coloco o vídeo à noite Do DCS no YouTube Vira uma porcareta Eu não sei se vocês estão vendo o cesto aí Agora, pra mim, ele tá bem nítido Tanto é que eu tô tentando alinhar aqui já É lógico que você não vê a mangueira A mangueira você vai ver, olha que ela passa aqui Agora eu tô vendo a mangueira Só uma sombrinha mais topo Se eu ligar o óculos, fica pior As luzes de navegação da aeronave atrapalham Pera aí, só conectar aqui Engraçado, queria saber De onde vem tanta luz naquele cesto ali Se é uma luz natural dela Eu que não tô iluminando ela Coisas do DCS, pessoal Não adianta queimar o neurônio, não É assim, aceita que dói menos Eu sou indignado com o JTAC aqui Porque ele é mal aproveitado A maioria das aeronaves Precisa dele aqui Opa, na minha cara não, filho Aê, tá vendo? Aê, aê, aê Vamos, amiguinho Pega Tem de dormir Vai demorar, pessoal Vai demorar um pouquinho Pera aí Deixa eu mudar o ângulo de visão Mais pra esquerda Mais pra esquerda Um pouquinho pra cima Pega, amigão Pra esquerda Pra esquerda Beleza Para de novo Se durante o dia já é complicado Imagina a noite Beleza Vai fazer curva Agora ficou bom mesmo Pera aí, pessoal Deixa eu aproveitar Que ele vai fazer a curva Aqui Pera aí Beleza Agora é aquele esqueminha Tenta manter aí Mantenha a posição Como diz o outro Se ele virar Você vira Se ele parar Você para Mas mantenha a posição Geralmente ele não solta Se você manter a posição O pior é que eu tô Balangando demais aqui DCS World AV8B Nade Ataco Fazendo reabastecimento aéreo Noturno Aqui no mapa do Golfo Pérsico Hora local 23 horas e 2 minutos É no mês de julho Mês do céu de brigadeiro Deixa eu dar uma trimada Aqui, pessoal Beleza Alivou um pouquinho A ideia é ficar conectado Aqui até ele encher o tanque Se saltar Tô achando que vai demandar Outro pouquinho Pra eu conectar, pessoal Eu nem vou olhar Pra mangueira aqui do lado Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Já já as luzes vão piscar Aqui na minha esquerda Significa que vai desconectar Ou seja Tanque cheio Só ele fazer isso Não precisa preficar, não Não precisa olhar pros lados, não Senão vai desconectar aqui, pessoal Reabastecimento aéreo Noturno, pessoal 23 horas Aqui no mapa do Golfo Pérsico Vamos colocar 11 mil libras Demora um pouquinho mesmo Você viu que demorou Pra eu conectar, né Eu tô segurando um mancho Aqui na ponta dos dedos Vai desconectar Obrigado É isso aí, pessoal Reabastecimento aéreo Concluído Vamos sair daqui Antes que faz uma batida É isso aí DCS hoje AV-8B Nade Ataque Fazendo reabastecimento aéreo Noturno Mais uma missão Compreida, senhores Não esquece De dar o joinha, não Pessoal Não esquece De compartilhar o vídeo Não esquece De assinar o canal Sabe como é Com o youtuber Esses caras Acham que é patrão De nós Eu coloco Meu tempo aqui Pra eles E ainda Estão cobrando Pera aí Aí os Manos aí Olha o calor Do motor Da saída Ali Olha o efeito Gráfico É É isso aí DCS World Reabastecimento aéreo Noturno Aqui no mapa Do Golfo Péssico São 23 horas E nem tá tão escuro Assim não, pessoal Não esquece De assinar o canal Pessoal Não esquece De compartilhar O vídeo Não esquece Não Valeu Fui Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau.